Justamente, a nossa luta quando ele nasceu foi que ele fosse registrado como intersexo, porque mesmo que o cariótipo deu XY, a gente entendia que na puberdade ele não ia virilizar, porque ele não tinha as estruturas hormonais e gônadas para desenvolvimento do corpo masculino. Aí o que aconteceu? A gente procurou a promotoria da infância e juventude para tentar fazer um registro como intersexo. O promotor da infância disse que a gente conseguiria trocar quantas vezes quisesse na infância dele, de masculino para feminino, feminino para masculino, mas que colocaram que a gente queria intersexo, ele não iria fazer, porque seria confrontar com muitas pessoas. Na época, como eu fazia doutorado já na área de educação, justamente em psicologia da educação e direitos humanos, eu levei para uma conferência internacional de direitos humanos o caso do meu filho. Eu vou com ele no colo, em 2017, nessa conferência, e conto tudo o que aconteceu, porque ele ficasse sem registro, sem certidão de nascimento, fez com que ele ficasse sem cartão SUS, sem convênio médico, eu fiquei sem licença maternidade, ele tinha um mês, 15 dias eu estava trabalhando, porque como ele não existia perante a lei, eu não podia ter direito à licença, o INSS não aceitava nenhuma documentação. Só aceitou quando saiu o cariótipo dele e registraram como masculino, mesmo que a gente não entendia como masculino, porque apesar dele ser XY, ele não tinha estrutura gonadal para desenvolver as características sexuais masculinas. Aí, o que aconteceu? Chegou em... Depois dessa conferência, toma uma dimensão muito grande o caso dele, tanto que tem aquele trailer do documentário, né, sobre a história dele no Brasil, e a gente é convocado pelo Conselho Nacional de Justiça para participar das discussões sobre a questão do registro civil de bebês intersexo no Brasil. Mas quando a gente é convocado, ele já tinha falecido, ele faleceu por causa do coração, porque ele era cardíaco. E aí, a gente também tem no Brasil, desde 2012, a lei 12.662, que regulamenta o registro civil de bebês intersexo, ou com genitália indefinida, ou pseudermafrodita, hermafrodita, como quiser chamar, que na declaração de nascido vivo, tem no campo sexo, tem três itens. Lá tem masculino, feminino e ignorado. Desde 2012, se pode ignorar o sexo nos documentos de bebês intersexo. Entendeu? Então, existe essa possibilidade na lei de 2012, mas por questões culturais e...